Olá pessoal, tudo bem? Tite e Laísa, trazendo agora para vocês as explicações da semana 2 do nosso PET volume 6 para o terceiro ano do ensino médio. Let's go! Aqui nós temos a unidade temática, principalmente objetos de conhecimento, de compreensão escrita, produção textual, aspectos lexicossistêmicos. Obras de Shakespeare rendem até hoje várias adaptações, principalmente no cinema. Abaixo temos um poema de um filme, 10 coisas que eu dei em você, inspirado na obra A Mejeira Domada. Ten things I hate about you. I hate the way you talk to me, and the way you cut your hair. I hate the way you drive my car, I hate it when you stare. I hate your big dumb combat boots, and the way you read my mind. I hate you so much it makes me sick, it even makes me rhyme. I hate it, I hate the way you're always right. I hate it when you lie, I hate it when you make me laugh, even worse when you make me cry. I hate it when you're not around, and the fact that you didn't call. But, mostly, I hate the way I don't hate you. Not even close, not even a little bit, not even at all. Aqui está a tradução. Pause. Venho com calma, que é bem legal. Na questão número 1, write the meaning of these words retrieved from the text. Você vai escrever o significado das palavras retiradas do texto. Ou seja, pesquise no dicionário, no Google Tradutor, e traduza essas palavras. Stare, dump, seek, worse. Questão número 2, quais as características de um poema? Esse é fácil, pesquise em português mesmo, os meus livros de português. Na 3, pela leitura do poema, percebe-se que o sujeito amado tem um relacionamento tranquilo ou não? Retire do texto duas frases que exemplificam essa relação. O que vocês acham, gente? Sim ou não? E expliquem. Na 4, para fazer a forma negativa em sentenças do inglês, usa o not ou verbos auxiliares de formas abreviadas. Tais como you're not, vamos lá, né, gente? Explicação. O not, a gente usa ele, por exemplo, na frente do be. Porque o be é independente, não precisa de nenhum verbo auxiliar. O don't é o não do presente simples. Não se esqueçam que no terceira pessoa do singular, ele tem que ser conjugado, né, como terceira pessoa e fica doesn't. O didn't é o não do passado, porque o did, aqui é o passado do verbo do. Leia novamente o poema e copie as frases em formas negativas. Então, você vai ter que reescrever o poema, colocando todas as frases afirmativas na negativa. Percebam principalmente qual tempo verbal em que foi escrita a frase, para você saber qual auxiliar você precisa usar, se é o don't ou didn't. Na cinco, o que o autor do poema quis dizer com a frase, I hate the way I don't hate you. Eu odeio a maneira que eu não odeio você. Você já passou por uma situação assim? E aí, você já gostou de alguém que você não queria gostar? Ou que no começo você não gostava de jeito nenhum e depois se apaixonou? Por que eles estão falando disso, gente? Por causa de Shakespeare. The Taming of the Shrew, que é a história da megera domada. Está aqui. Eu também tenho esse livro. Como eu falei para vocês, eu gosto muito do Shakespeare. Esse aqui é a capa do meu livro. E aí, o que acontece, gente? Dentro do livro também tem as ilustrações, que eu também trouxe na semana 1 para vocês, de John Gilbert, que são excelentes, são originais. E aqui nós temos a ilustração da megera domada. Na 6, com base no texto dessa semana, redige o seu próprio poema em inglês. Ele deve abordar o que você menos gosta nesse período de pandemia. Está fácil, né? Você coloca I hate, eu detesto, e complementa com em inglês o que você detesta. Detesta ficar em casa? Detesta não ver os amigos? Detesta acordar tarde? Pensem no que você detesta e escrevam em inglês. O quê? O livro A Megera Domada, além de várias adaptações ao cinema, foi inspiração para autores como Volcir Carrasco e Mário Teixeira, que escreveram a novela O Cravo e a Rosa, mantendo os nomes originais dos engraçados protagonistas Petrúquio e Catarina. Eles também, gente. É por isso que o filme e sempre essas histórias voltadas nessa base da Megera Domada é aquela relação que começa com raiva, com ódio, não gosto de você de jeito nenhum e, no final das contas, se transforma em amor. Ok? A novela era muito engraçada. Na 7, você conhece outros filmes ou peças de teatro inspiradas nas obras de Shakespeare? Vou dar uma dica. Hakuna Matata, gente. Pesquisem que vocês vão entender. Agora, né? A última. Convide alguém da família ou sozinho mesmo. Assista 10 coisas que eu odeio em você e divirta-se com o brilhante ator Heath Ledger, que atuou como coringa no Batman no Cavaleiro das Trevas. Vocês já assistiram esse filme? É um filme meio antigo, gente. Eu recomendo. É comédia romântica daquelas bem legais de você assistir à tarde comendo pipoca. Fica a dica. Mas façam as atividades do pet primeiro, ok? Bye, bye.